Aí Berguinho, isso aqui é um coco, um coco transformado num macaco, a formato, né? E dentro você bota o que quiser, água, cachaça, cachaça aqui é a primeira, show de bola. Aí aqui tem essa tampinha solta, né? É um enfeite, é pra cachaça, e isso é pra tomar, né? Põe aqui a dose, é daqui, show de bola, ainda tem um detalhezinho aqui, como se ele peste tomando, não, eu digo, aqui, isso aqui, é como se ele peste tomando, né? Tomando água de coco, é, tô vendo aí. E aqui é o celular. É, muito bem, celularzinho na mão, o coco tomando água de coco. E aqui é o celular.